Salve pessoas, aqui é Elisinha J, hackei o canal do SoulFake pra trazer um vídeo jogando minigames no Hypixel. Eu sou muito ruim, então se você quiser me ver passando vergonha, continua assistindo o vídeo, deixa o like, se inscreve e é nóis! Oi! Ó, você tá todo mandrake. Você quer jogar um The Bridge? Pode ser. Ó, você tá vendo que aqui tem uma ponte gigante? Tô. Atravessar essa ponte... Marcar o ponto, né? É. Não, você não marca ponto na sua própria ilha. Você tem que marcar lá na minha. Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Uh! Ah! Não vai. Olé! Nossa, demora pra caramba pra voltar a setinha pra mim. A flecha? A setinha. Ó, vou fazer o ponte aí, não vou deixar de fazer não. Ei! Ah! Como você aqui marcou, é, cara? Vem na hora que eu tinha caído já. É. Saca, você me iludiu, mano. Eu fiquei mal feliz. Aqui, ó. Uau! Ah! Isso não vale porque eu não consigo colocar bloco aqui do lado. Igual você faz. Eu vou até botar pra eu não cair. Ai, meu Deus. Ah! Tá passando mal. Não, mas isso ainda não. Que saco. Ô, não vai pra minha ilha, não. Combado, combado. É, né? Você não aguenta o X1 ficar botando esse boquinho aí. Eu não aguento, eu sou kid. Ó, 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 ó. Olha aí. Parkour! 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 Au! Nada, truja! Morreu. Solado pela Lizinha Jota. Ok, vou... Pera aí, vou fazer uma construção pra você. Vou fazer uma construção pra você. Você tem que adivinhar o que que é. Tá bom. Eu vou fazer uma construção pra você. Olha aqui do lado. O que que é aquilo ali? Você caiu. O que que é, ó? Olha daqui, ó. Tem que olhar daqui, ó. Você tá mandando eu tomar no cu, velho. Não, é um pinto. Tomar no pinto? Vamos brincar de combo? Vamos brincar de combo rapidinho? Vamos, então. Que saco, meu. As que led by Lizinha Jota. Ô, você tá me derrubando, sabia? Sabia. Essa é a ideia. Quero fazer ponte bem rápido. Que é o The Bridge. Bridge é ponte. Vai. Faz ponte aí, bem rápido. Não. Não vai me derrubar. Você vai fazer esse ponto, sei que vai ter que pular. Eu, você não vai derrubar. Você serei seu maior pesadelo. Pode ser de mim que eu... Por que você quer ir? Você teve que fugir de mim porque não me aguenta. Você teve que fugir. Você foi com cinco de vida. Você foi combado por Lizinha Jota. Simplesmente. Só aceita se eu fico pvc e está aposentado. Perdeu o trono para mim. Eu vi. Foge de mim mesmo. Foge de mim. Assume que você não é capaz. Assume que você apanha de mulher. Assume que você apanha de mulher. Ó, agora vamos. Deixa eu ver. Vamos um sumô antes. Um sumô é legal. Já que você está boa de pvp. Já que você é a rainha do combo. Esse aqui é sumô. Tem essa arena aqui de sumô. A gente só tem que se jogar um para fora. Você tem que me jogar para fora. Eu tenho que jogar para fora. Tá. Olha como ela comba. Vai correr, mano. Está correndo por quê? Ué. Não. Empeta. O que passa, manito? O que passa, amor? Está frio aí? Está frio? Vai tomar no pé da orelha aí, ó. Tome. O que foi? Estou encontrando o melhor lugar para me bater. Não, estou... Estratégia, filho. Está utilizando a movimentação que o jogo dá. Ai, caralho! Filha da foda. Caralho, que mentira, velho. Talvez um dia você aprenda essa estratégia. Largou. Largou o meu jogo. Ó, 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 ó. Olha essa estratégia. Aí, ó. Você pegou a minha estratégia. Vou para um lado, vou para o outro. Ixi, vou para o lado, vou para o outro. Ixi, vou para o lado, vou para o outro. Ah! Ó, ó, ó. Quase, quase. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Vamos, calma aí. Vale. Deixa eu chegar... Deixa eu chegar no meio da arena, pelo menos. Quase. Cuidado. Vai subir. Cuidado, cuidado. Vai passar a pau essa daqui. Não! Essa saideira. Quem ganhar é o melhor de sumô, tá? Vou jogar de shift. Ah, tá bom. Eu também. Nem resiste, né? Daqui. É pior. Se quiser jogar, pode jogar. É pior. Nossa, o knockback enorme que ele tomou. Vou tomar outro. O que você sabe de knockback, ó? O que você sabe? Isso aí que eu acabei de fazer você tomar. Aí, o que você sabe? O que você sabe? Vai, ó. Vai. Toma, toma, toma. Não, vou cair. Não! Você se jogou, hein? Ó, vou puxar aqui pro... Esse daqui eu acho que é o mais legalzinho que tem de duelo. É o Sky Wars. Ó, você vai nascer numa ilha, tá bom? E eu vou nascer numa ilha do outro lado do mapa. Exatamente do... Ela tem que ficar coletando as coisas no baú? É, você pega... Ó, deve ter uns dois ou três baús. E aí, você pega tudo, se equipa, coloca a armadura, faz tudo certinho aí. E aí, a gente vai lá pro meio se matar. É, pra você pegar as coisas rápido e vir pro meio, tá bom? Tá. Ó. Ai, caralho! Ó, vou pegar a bola aqui já, hein? Peguei. E aí? Ai, mano! Não! Ah! Eu achei que você vinha comigo, porque eu tava presa. Ela queria me puxar pro buraco com a varinha, mano. Que suja! Vocês deram a ponte rápida, mano? Acabei de jogar debris, você acha que eu vou cair? Oh! Ixi, ele pegou pensão de invisibilidade, rapaziada. Ah não, tá ali em cima. Ó, aqui em cima tem mais baú, hein? Cada subida dessas daqui pro meio tem baú. Ó, vou deixar você subir pra você ver aqui, ó. Toma água aí, vai. Oh! Desisti de falar. Meu Deus! Não, eu vou subir com o meu próprio mérito, porque esse negócio de água aí tá dando certo. Essa seguragem passa. Você sempre tá lá em cima. A sorte é sua que eu não tenho arco. Você ia ver o que ia acontecer com você. Nossa, falando nisso... Na hora que eu tinha pego o meu arco, é que você sabia que ia... Desculpa, desculpa. Ó, tenta pegar o mais rápido possível pra ir pro meio, que eu sou rápido, hein? E aí, mano, tá pegando os itens aí? Todos. Também. Ai, meu Deus, Elisinha e Jota. Então vem. Oh, caramba. Eu tô sentindo que você tá me atraindo aqui pra ser as... Droga! Droga! Falso, caramba! Ai, desculpou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que você tá sentindo comigo? Meu Deus, pare de queimar! Caramba, mas você só apela, hein, com esse negócio do bobo. Não apelando, não. Ih, tá sem vida, hein, mano? Tem que comer maçã. Eu vou tomar poção de vida. Eu não tenho nenhum dos dois. E poção vermelha de regeneração? Nenhuma, nada. É decente se você tem o que é preciso. Eu só tenho o que é preciso. Pra esmagar a sua rata. Olha pra cima, olha pra cima. Olha o que eu vou fazer. Como um anjo! Yeah! Você é a par... Mano, é sério. O seu inimigo número um são os buracos no Skyward. Vai, saideira, saideira agora. Saideira. Você começa com um machado na mão? Começo. Sabe o que eu faço? Eu saio quebrando todos os meus baús pra não perder tempo. Ao invés de abrir e pegar coisa por coisa, eu só vou lá e quebro o baú. Que daí eu já pego tudo. Já fica tudo no inventário. Fica mais fácil, né? Ah, na saideira você resolve me comprar isso. Ai, aulas, cria. Aulas. Curtiu, curtiu? Não. Conseguiu pegar tudo rapidão? Muito rápido, cara. Mais rápido que isso, só dois disso. Se me queimar, vou te apagar. Oh, arrombado, você ficou... Como é que eu encho o meu... Eu ainda tô com um balde vazio aqui. Tem como eu encher? Pelo amor de Deus. Tem que pegar a água que você colocou. Ai, caramba, não cai não, por favor. Pelo amor de Deus, ele vai brigar comigo se eu cair de novo. Não! Eu fico desesperado vendo você jogar, mano. É sério. Eu fico muito desesperado de assistir. Você tem dois inimigos. O buraco, o vazio, o void e a água, mano. Caramba, achei trairagem isso, viu? Sério, rapaz, eu que você estivesse na minha pele. Eu até ainda perdi pro meio. Eu também, então. Já? Poxa vida, não vem nenhuma armadura pra mim, cara. Eu fico incrédula com isso. Mano, é sério. Se eu cair agora, eu vou ficar puta, porque eu tô apertando shift desde o dia que eu nasci aqui. Calma, calma, pode pegar seu baú. Calma, calma, calma. Calma, calma, pode pegar seu baú. Eu entro sem os itens. Uh, é uma água aí. Vai, eu aguento. Xiii, Maria, começou. Tá, não era pra ir de verdade? Então vamos lá. Ué. Caramba, bicho. Eu fiquei pela peça água, não dá. Como é que eu toco fogo na sua cabeça, sem ser no chão? Olha lá, quer ver? Vai tacar água de novo pra mim. Não tem como. Ai. Não! 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 Mano, como você tem água infinita essa porra, até a água do universo acaba. Toma uma água aí então pra você também. Não! Não é possível. Pelo amor de Deus, água. Agora você quer água, né? Não! 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 Ai, botei um derrame. Ô, você me bateu. Não fui eu não, não fui eu não. Não fui eu, não fui eu. Oxe, eu to meio que knockback do que então? Não sei. As vezes foi o pássaro. Pássaro! Olha lá! Ih, eu to vendo o pássaro voando e ele é azul. Que saco, cara. O pássaro voando e ele é azul. Nossa, ó. Pega essa espada aqui, eu vou te deixar uma espada muito boa, tá? Será que é melhor que a minha? Não, com certeza é melhor que a sua. Essa aqui dá fogo, essa aqui dá fogo? Não. Então. É, mas o que adianta fogo se você é o rei da água? Parece só que eu amei. Não tem água resistência, não? Fale resistência só. Não tem resistência à água, não. Para! Parece que você tá falando do seu cachorro. Sim, eu tô. Eu tô muito mais fraco, minha espada é de madeira. Eu te dou uma de diamante. Não, não, não. Peraí, amor. Ai, caralho. Não! Não acredito. Não acredito, você me deu tudo. Não acredito que ela ganhou, rapaziada. Não acredito que ela ganhou, rapaziada. Não acredito que ela ganhou. Não acredito que ela ganhou. Só fiquei com uma espada de madeira contra uma espada flamejante. Gostou, gostou? Já aprendeu com o melhor, né? Aprendi? Você chama isso de aprender? Você tava me tacando o ovo e dizendo que era um pássaro. Gostou, gostou? Gostou! Gostou! Gostou, é o que era um pássaro. Gostou! Gostou, é o que era um pássaro.